Canula, Canula, Nelson, Inferno do Grande Canula, Canula, desce No meio do rio, Araguaia, desce No meio da noite alta da floresta Levanta a solidão e a coragem Dos homens que são Pá, vá, vá, canoê Pá, vá, vá, canoê, vá, canoê Prefere as águas, vá, canoê Prefere o rio, vá, canoê Prefere os peixes, vá, canoê Prefere remar, vá, vá, prefere pescar Pá, vá, prefere pescar Dourado, arraia, brumata Pia, cara, pira, angira Jato, aranda, taiá, bumbu Pia, canjo, vai, peixe o lé Dourado, arraia, brumata Pia, cara, pira, angira Jato, aranda, oita, riá, bumbu Pira, canjo, vai, peixe o lé Canoa, canoa, desce No meio do rio, arraia, desce No meio da noite, alta da floresta Levando a solidão e a coragem dos homens que são Pá, vá, vá, canoê Pá, vá, 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 canoê Prefere os peixes, vá, canoê Prefere o rio, vá, canoê Prefere as águas, vá, canoê Prefere remar, vá, vá, prefere pescar Pá, vá, vá, prefere pescar Dourado, arraia, rato, mata Pia, cara, pira, angira Jato, aranda, taiá, bumbu Pira, canjo, vai, peixe o lé Dourado, arraia, rato, mata Pia, cara, pira, angira Jato, aranda, taiá, bumbu Pira, canjo, vai, peixe o lé Jato, aranda, taiá, caoÜня Amém.